Pre-pre-pare-pre-pare a partir de agora o show vai começar E a parte que eu vim fazer e eu vou adi crédito I love you, see you frei 3 3 4 5 6 6 11 12 13 14 15 15 15 16 15 16 16 17 20 21 20 21 22 23 23 24 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL